O logo, cadê o cobiçado, cobiçadíssimo, e as letras pra água, cigarro e outras coisas. Vamos ver mais uma, Fabio? Vamos. Então vamos. Dá um pouquinho mais de voz pra mim no meu, por favor. Tá, no retorno aqui, por favor. Mais voz, mais voz, mais voz, mais som. Aí. Quantas vezes te liguei e me enfadei, quantas cartas escrevi depois, rasguei, tanta coisa tenho feito, pra enganar a solidão, mas eu sei que não tem jeito, impossível te arrancar do coração. Por que é que você veio, se não era pra chegar, quem mandou você deixar, tanta saudade em seu lugar? E agora o que é que eu faço? Não existe igual você. Eu não posso inventar uma paixão. Só no tempo, no espaço, e sou longe de você. O que sei que há aqui dentro, ambos se fechou. Os desejos só acordam, pra quem faz você sonhar. Quando o amor é só no corpo, muito pouco vai ficar Pode ser que eu esteja louco, me agarrar ao que passou Mas no fundo só louco, é que se dera um grande amor Cada vez que eu quero mais, eu só tenho esse horizonte Seria nos oceanos, me agarrar ao que passou Escreva o nome, qualquer coisa vai levar meu coração Eu preciso dar o mesmo nessa solidão Os desejos concordam pra quem faz você sonhar Quando o amor é só no corpo, muito pouco vai ficar Pode ser que eu esteja louco, me agarrar ao que passou Mas no fundo só louco, é que se entrega um grande amor Eu preciso dar o mesmo nessa solidão Te amo Eu passei no ex-horizão A me guiar nos oceanos Te amo Eu preciso dar o tempo Nunca é tudo Na antártica Esse é o sabor do Guaraná, para todo mundo poder ver um pouquinho de Guaraná Antártica. Para as garotas que estão babando no seu grito histérico cotidiano. Coloco a ficha aqui, aperto nessa super, hiper, maxi, mega máquina. Ela desce aqui. Tá difícil, gente. Enquanto isso, aqui no auditório, a garota histérica pedindo um Guaraná. Outra garota pedindo um Guaraná. É outra, olha, pedindo um Guaraná. Segure. Para ali dar um tempo, volta. Já. Já. De uma manifestação de decepção muito forte. De decepção. Porque o programa está acabando. Eu achei fraco essa manifestação de decepção em função da Pabllo Dino. Então, antes da gente terminar com a última música, eu quero agradecer mais uma vez a generosidade do Fábio, que está sempre presente no programa livre. Eu que te agradeço. Você sempre me dá a maior força. Eu me imagino. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a Fábio. Obrigado a vocês. E obrigado a vocês, por ter feito mais um programa livre. A gente termina com uma música nova do disco, é isso? Ah, é. Alma Gêmea. Alma Gêmea. A música do Peninha. Gente Felíssima. Alma Gêmea. Então, valeu, Fábio Júnior. Por você eu tenho efeito e faço tudo o que puder. Pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem, que é você quem tem que resolver. A sua graça, quando às vezes louca, você perde a dor e diz, foi sem querer. Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar. E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão no vento e arranca o mal pela raiz, você sabe como me fazer feliz. A aleluia, alma gêmea, bate o coração, as metades, a barranca, dois amantes e dois irmãos. Sua força, que se atrasaram, foi no rio, foi no rio de ver, como era a dor de vontade de você. A aleluia, alma gêmea, bate o coração, as metades, a barranca, dois amantes e dois irmãos. Sua força, que se atrasaram, foi no rio, foi no rio de ver, como era a dor de vontade de você. A aleluia, alma gêmea, bate o coração, as metades, a barranca, dois amantes e dois irmãos. Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar. E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como fazer feliz, você sabe como fazer feliz. A aleluia, alma gêmea, bate o coração, as metades, a barranca, dois amantes e dois irmãos. A aleluia, alma gêmea, bate o coração, as metades, a barranca, dois amantes e dois irmãos. A aleluia, alma gêmea, bate o coração, as metades, a barranca, dois amantes e dois irmãos. A aleluia, alma gêmea, bate o coração, as metades, a barranca, dois amantes e dois irmãos. A aleluia, alma gêmea, bate o coração, as metades, a barranca, dois amantes e dois irmãos.